A empresa Sofalimpo oferece um serviço que você um dia vai precisar. Eles fazem limpeza de estofado residencial ou automotivo, com mais de 10 anos de experiência, utilizando um processo italiano que usa pouca água. Eles trabalham também com impermeabilização, usam produtos bactericidas, deixando o seu sofá cheirando a novo. Em menos de um dia você já pode utilizar o seu estofado. Ligue e descreva o seu sofá que eles te passam um orçamento por telefone, mas presta atenção que tem uma oferta para cliente Chaptur. Estofado, três lugares a partir de R$ 49,00. E cliente Chaptur ainda tem um brinde, tratamento antimofo. O bacana é que a equipe é própria, Sofalimpo, uniformizado na sua casa, eles fazem em domicílio o serviço. Bacana, né? Solicite também a limpeza de seu colchão, do seu tapete e do serviço automotivo estofado do seu carro. O telefone é 3023 3024 e também tem o site sofalimpo.com.br. Como eu te falei, algum dia você vai precisar. Pode ser agora!